Estreado na última quinta-feira, o filme da boneca que marcou gerações ainda deixa os fãs ansiosos e animados para assistir. Legal. É o melhor dia de todos. Eu acho que vai ser muito legal o filme, que tá fazendo muito sucesso. Vai ser bem legal porque tá todo mundo comentando, então acho que vai ser bem legal. Assim, divertido e engraçado também. Barbie é um dos filmes mais esperados e um dos maiores sucessos de bilheteria. O filme conta a história do amadurecimento da boneca e tem lotado salas de cinema de todo o Brasil. Lá em casa são duas meninas e, além disso, as meninas têm amigas, né? Meninas que estão se preparando para esse evento já tem mais de 15 dias e a ansiedade delas é muito grande, combinando roupa, marcando horário para a lista, que tipo de sapato usar, qual a cor ideal, pesquisando na internet que tipo de roupa o pessoal de outras cidades estavam usando, até perfume elas queriam que combinasse. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo uma tradição saudável, né? Principalmente em se tratando de cinema, que é a nossa sétima arte, eu acho que isso engloba bastante. A preparação para assistir o filme já começou há algum tempo. A gente já ia escolhendo as roupas, comprando roupas, só para ir no filme. Porque a gente estava animada. Então, desde segunda-feira da outra semana, nossa, a gente está se preparando faz muito tempo. Nas lojas, os comerciantes têm notado uma grande procura por peças rosas. Desde o começo de julho, né? Todas as idades, criança, adulto, procura estar bastante. A estreia foi na sexta, na sexta nós vendemos bastante peças rosas. As crianças chegam aqui, a roupa está grande, não, eu vou levar, vou levar na costureira, vou cortar, vou diminuir, porque ficou encantada com as peças da Barbie. A procura pelo brinquedo não é diferente, principalmente pela boneca do filme. Todos os dias, ainda mais nos horários do filme em si, vem bastante mãe procurando, criança para acompanhar a Barbie em si no filme mesmo. A Barbie do filme em si, ela é bem mais detalhada, é um modelo bem exclusivo que a Mattel lançou em si, só que por enquanto ela ainda não está disponível nas lojas, ela está para vir para a gente sair para a venda em si ainda. Eu não brinca com Barbie desde que tinha uns cinco anos. Ninguém descansa até essa boneca voltar para uma caixa. Os humanos só têm um final. Pegue a Barbie! Ideias vivem para sempre. Chega para sempre. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Emenda Adriana, principalmente para sempre. E aí